Beleza, aí chegamos na etapa que interessa para a gente, segunda etapa de processamento, porque é aí que o Shell vai fazer alguma coisa com essas palavras e metacaracteres que foram coletados na primeira etapa. Nessa segunda etapa, a primeira palavra, por exemplo, pode ser atribuída à invocação de um comando interno, de uma função, de um programa a ser executado, está certo? Então as coisas começam a ter funções de comando mesmo, dentro do que se chama de comando. Essa linha toda passa a ser um comando. E o que acontece nessa história de virar comando é que o Shell precisa classificar, até para se organizar, os comandos. E ele faz isso com três tipos de comandos diferentes. Comando simples, que é o caso do eco banana, que é basicamente a invocação de alguma coisa seguida de argumentos. Isso é um comando simples. Agora, o comando simples pode estar em outras estruturas, que são comandos complexos, que aí envolvem redirecionamentos, pipes e outros tipos de estrutura. E o comando composto, que é a estrela do nosso assunto de hoje. Por isso que essa passada é super rápida e eu vou aproveitar e responder para o Leibniz que sim, existem diferenças entre aspas simples e duplas. E não é só nesse caso. Isso é importante que a gente perceba que no Shell as coisas não mudam de comportamento aleatoriamente. Então, se as aspas simples, duplas e a barra invertida existem dentro de um contexto de regras de citação, então vale para sempre. Vale para sempre. Vai em todos os outros aspectos. O que não vai ter o mesmo significado é o quê? Quando aspas simples, duplas e barras invertidas não forem caracteres de citação. Ou seja, não estão na função de caracteres de citação. Foram caracteres normais. Aí faz diferença. Porque aí será o carácter normal que você quer imprimir, que você quer usar para separar dados do seu programa e tudo mais. Bom, nessa segunda etapa acontece outra coisa, além da classificação de comandos entre simples, complexos e compostos. É que quem determina essa classificação, entre outras coisas, são principalmente dois elementos. Operadores e isso que está aqui impresso já no nosso terminal, que são as palavras reservadas do Shell. De novo, preste atenção nisso, porque faz toda a diferença. A gente não aprende o Shell porque não observa esses detalhes. Na segunda etapa de processamento, o comando ainda não foi executado, o Shell vai pegar as palavras que coletou na primeira etapa e vai classificar em comandos simples, complexos e compostos. Comando simples, como eu disse, é apenas uma invocação de alguma coisa, um comando interno, função, um programa e os argumentos, para o que vier depois da primeira palavra, normalmente argumento. Nesse meio tempo aqui, eu poderia ter escrito comandos como, sei lá, eco, banana, pipe, grepe, na, por exemplo. O pipe, eu também não vou explicar isso hoje, mas eco, banana, produz uma saída de dados, dados ou dados na saída padrão, que é essa que vai para o terminal. Só que em vez de mandar para o terminal, a gente está mandando para outro programa que está sendo executado, um outro comando, porque é o programa e seus argumentos. Então, esta saída vai ser usada como dado na entrada padrão, que o grepe, o programa grepe está lendo. Para fazer o que? Para filtrar, para encontrar a sequência de caracteres, NA, aparecendo juntas, né? Então, teclando enter, a gente não vai ver isso aqui provavelmente por causa. Ah, ok. Vou botar aqui apenas para encontrar, para marcar o padrão encontrado. Olha lá, na, na, encontrou duas ocorrências. Está certo? Maravilha, o grepe fez lá o que tinha que fazer, mas o shell, antes do grepe fazer, essa linha inteira passou pelo processamento, passou pelas duas etapas, o shell viu que teria que fazer uma conexão, um redirecionamento por pipe, da saída deste primeiro comando, para a entrada do comando seguinte. Isso aqui já não é mais um comando simples, embora tenha dois comandos simples. E aí, a gente está falando de um comando complexo, um comando que já tem algumas estruturas de controle e uma dependência de um comando por outro, de um comando em relação ao outro, mas não necessariamente. Como assim não necessariamente? Porque se eu fizesse aqui assim, e isso daqui, não importa muito o que eu estou escrevendo, vou tirar esse menos O, porque isso daqui não é um encadeamento por pipe, por exemplo. Aqui tem uma saída sendo passada para o próximo. Mas ainda é tratado como uma coisa só que o shell está recebendo para processar. E é em função disso que isso aqui também tem até um nome especial. Isso é uma lista de comandos. Não tem relação entre o que acontece no eco banana com o que vai acontecer com o grepe NA recebendo dados através de hereString dessa string banana. Só para quem não sabe, hereString é como se eu estivesse fazendo exatamente isso daqui, eco banana pipe grepe. E aqui, certo? A hereString é o eco string pipe comando. Comando, mesma coisa. E ali eu encontrei novamente as duas definições. E eu estou achando que essa... Eu não estou no meu usuário, eu estou no usuário do curso, tá? Que então é só para fazer teste. Eu acho que eu tirei aquele apelido que coloca as cores no grepe, né? Mas vamos conferir se é isso mesmo. Só colocando aqui, color igual a alto. Pronto, agora tem o cores. Tá certo? O porquê que vem nana, enfim, isso aí não... Duas nanas aqui, isso aqui não é assunto para a gente hoje. Porque o que eu quero que vocês vejam é que isso aqui é um comando só. Então o bash, o shell, vai precisar registrar isso como um encadeamento também. Só que esse encadeamento, sem relação nenhuma. Foi por isso que eu dei esse exemplo. Tá? Então, operadores interferem, o ponto e vírgula também é um metacaractere e um operador, é um operador de controle, interfere nessa classificação feita na segunda etapa. Então, a classificação como comando simples, complexo e composto é por aí. Mas tem outra coisa, que é o que nos interessa hoje, que este sim vai determinar o terceiro tipo de comando, que é o comando composto. O comando composto, tá certo. Comando composto. O comando composto é aquele comando que é formado, é construído a partir de palavras reservadas do shell. Nem tudo que vai ter palavra reservada vai formar comando composto. Mas todo comando composto é formado por palavras reservadas e parênteses. Parênteses é um carácter que entra também na formação de comandos compostos. Dois comandos compostos especificamente. Então, if, por exemplo, o comando if... Não, if não é comando, if é uma palavra reservada que vai definir e as outras palavras reservadas utilizadas nessa estrutura vão delimitar um comando composto. Então, if, then, elif, else, fi, esse conjunto aqui é um conjunto de palavras reservadas do shell. Não são comandos. São palavras reservadas que vão definir e delimitar o comando composto da estrutura condicional if. Você pode até dizer assim, estrutura condicional if. Mas você não tem como dizer que if, then, elif, else, fi são comandos porque não são. Então, a ocorrência dessas palavras entre as palavras coletadas na primeira etapa é que vão fazer com que o shell chegue à conclusão ou determine pela sua programação que se trata de um comando composto do tipo qual? If. que monta, que forma, que compõe uma estrutura condicional if. A mesma coisa os loops. For, until, e while são, delimitam, determinam, definem um comando composto. E todos eles compartilham também de outras palavras reservadas como in, do e done. No caso, in é só o for, o until e o while tem outra forma de controle. mas ainda assim o do e o done fazem parte de estruturas de repetição. Comandos compostos que estabelecem estruturas de repetição. Loop for, loop until e loop while. A mesma coisa com o select que é para fazer menus. Ele também oferece menu, uma estrutura de menu parecida com o loop for. Por isso também utiliza do e done nessa sua construção. e também o case, o case e exact delimitam toda a estrutura case e ainda utilizam a palavra reservada in para determinar o que, quais são as cláusulas, os padrões que vão corresponder a uma expansão qualquer. Enfim, esses são os comandos compostos que determinam estruturas, estruturas que inclusive fazem com que a linguagem do shell seja definida como uma linguagem estruturada. Isso aqui é um resumo porque se a gente for parar para ver cada um agora, a gente vai deixar de ver cada um já com exemplos, com, enfim, ao longo da aula. A gente não vai perder muito tempo sobre isso. agora, tem mais dois tipos, tipos mesmo, porque tem várias finalidades diferentes ou aplicações diferentes, mas dois tipos de comandos compostos que são importantíssimos para a gente. No caso do bash, a gente tem esse comando composto formado por essas duas palavras. Veja bem, é uma palavra formada por dois colchetes abrindo e é uma palavra formada por dois colchetes fechando e para ser palavra, é óbvio, tem que estar separado das outras palavras, então requerem espaço entre isso e o que eles fazem, mas é importante a gente lembrar que colchete, colchete, abrindo e fechando são palavras. E que tipo de comando composto é formado com esses colchetes? É o comando composto que avalia expressões afirmativas, assertivas, como eu gosto de dizer, onde você faz uma afirmação, a sua afirmação é testada quanto a sua verdade e o estado de saída do comando composto que é estado saída. É se o comando vai terminar com sucesso ou erro, é determinado justamente pelo resultado dessa avaliação. Se o que você afirmar aqui entre os colchetes for verdadeiro, você fez uma afirmação verdadeira, o comando composto termina com sucesso. Se você fizer uma afirmação falsa, o comando composto vai terminar com erro. E esse não é o único comando composto que avalia expressões de algum tipo. Nós temos também o comando composto formado pelos parênteses. Lembra que eu falei que parênteses não são palavras reservadas mas são metacaracteres que também formam comandos compostos. Por exemplo, aqui é o caso da nossa expressão lógica e aritmética. Avaliação de expressões lógicas e aritméticas. É um comando composto. Então, eu tenho dois tipos de comandos compostos que avaliam expressões diferentes, mas são expressões. colchete duplo e o parêntese duplo. Colchete duplo inclusive é chamado de teste do bash. Por que teste do bash? Porque, primeiro, é um recurso implementado no bash, não é necessariamente existente em qualquer outro shell, talvez exista algum que implemente isso de algum modo, mas é principalmente algo que existe como funcionalidade do bash. E ele vem para ampliar as possibilidades do comando tradicional, comando interno e até programa utilitário que recebe o nome de teste. Então, por isso, é o teste do bash. Está certo? E esse teste do bash é importante também vocês perceberem isso. O que você faz no teste? teste? Ora, você vai escrever teste e argumentos, porque ele é um comando simples, é um comando interno comum, ele não é um comando composto. Então, tudo que você vai escrever aqui depois dele, não importa o que é, a gente não vai ver isso agora, nesse instante, mas tudo que você escreve depois dele é argumento. Ok? E ele tem uma contraparte que também utiliza colchetes, que é o utilitário, comando interno ou programa utilitário, colchete simples, o nome do programa é colchete. Então, tudo que você escreve depois desse colchete, aqui, é argumento. Inclusive, o último argumento que é obrigatório, que é o carácter comum, não tem significado nenhum, a não ser para o próprio programa ou comando colchete, que é para dizer o que? Ah, esse aqui é o terminador do comando. É o último argumento obrigatório que serve para dizer que acabou aqui, porque abriu com o colchete e terminou com o colchete. Então, isso tudo, deixa eu só comentar essa linha, isso tudo avalia a expressão, teste, avalia a expressão, mas é um comando ou um programa. Olha que interessante. O colchete também é um comando ou um programa. E esse colchete duplo já não é. Isso aqui é um comando composto. Por quê? Porque foi definido, delimitado por palavras reservadas. O Shell vai processar assim na segunda etapa. E quanto ao parênteses, parênteses duplos, agora eu posso apagar, não, não posso apagar ainda, usei a tela toda, mas eu não vou fazer vocês passarem por exercício de imaginação e se não tiver difícil de ler essa parte de baixo aqui, ou melhor, se estiver, vocês me avisem. parênteses, apenas um par de parênteses, está certo? Um abrindo e um fechando. Então, aqui eu tenho um comando composto. E é um comando composto, vamos dizer assim, primo desse outro comando composto aqui que é delimitado pelas chaves ou definido pelas chaves. As chaves e os parênteses dessa forma aqui, um parênteses de cada lado é o tipo de comando composto que a gente chama de agrupamento. Ele agrupa listas de comandos, um ou mais, ou até pipes, você pode botar o que você quiser entre chaves ou entre parênteses. A diferença é que o comando composto formado pelos parênteses vai ser executado, é um agrupamento que vai ser executado em um subshell. Subshell também é um conceito que precisa de bastante conhecimento prévio para entender, mas só para vocês terem uma noção básica, uma nova sessão do shell é iniciada, você não percebe isso, mas um novo processo do shell é iniciado com os mesmos dados da sessão onde o comando foi invocado e a coisa é executada e depois você retorna o controle da execução para a sessão mãe, para a sessão onde o comando foi chamado. Então, esse desvio aí com a criação de um novo shell com os mesmos dados da sessão mãe é o que a gente chama de subshell. Diferente de eu invocar manualmente aqui bash, por exemplo, ou iniciar um script, isso já é uma sessão filha, não é um subshell. Então, existe essa diferença. E qual é a diferença da sessão filha? A sessão filha não vai herdar nada da mãe, da sessão mãe, a não ser que você exporte alguns dados. Então, você precisa de um mecanismo a mais para que os dados sejam passados para a sessão filha. Num subshell não, no subshell é uma cópia da sessão mãe, então todas as variáveis, funções, apelido, está tudo lá à disposição. Está certo? Maravilha. Em relação aqui as chaves, aqui é chaves, está certo, aqui que é colchete. Em relação às chaves, não, nada disso acontece, o agrupamento e todas as características de um comando composto ainda existem, mas tudo que é executado entre chaves é executado na mesma sessão do shell que você estiver trabalhando, a sua sessão corrente. Está legal, gente? Então, esse é o comando composto com um parênteses de cada lado, mas eu ainda posso ter dois parênteses de cada lado e como eu já havia dito, isso daqui faz uma avaliação de expressões lógicas e aritméticas. Então, a matemática do bash, isso também é só do bash, tanto com o parênteses duplos quanto os colchetes duplos, é uma implementação para o bash, não necessariamente vai existir em outros shells, por isso que a gente diz que não é posix, não é isso? Mas é útil e a gente usa o bash, o curso é sobre bash, então, estamos em casa, qualquer coisa é só colocar o bash lá na hashbank que vai dar tudo certo. Mas, enfim, aqui, esse comando composto de avaliação de expressões aritméticas é o segundo tipo de avaliação. E a gente vai dar uns exemplos aqui, vocês fiquem tranquilos que vai ter a prática já já chegando para a gente entender o funcionamento dos comandos compostos na prática. E veja... vamos lá... Obrigado.